Vamos cantar, meu povo. Olha o clima. Que ficou pra trás. Olha, não dá mais pra viver assim. Tá doendo em mim, tanta solidão. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você. Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você. Saudar de mim, vai sofrer. Tantas lembranças no ar. Me fazem chorar. Me fazem querer. De novo encontrar você. Hoje eu sonhei com você. Saudar de mim, vai sofrer. Tantas lembranças no ar. Me fazem chorar. Me fazem querer. De novo encontrar você. Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito. Sem dorme direito. Imaginei que fosse um passatempo qualquer. Uma aventura de amor. Mas meu coração me enganou. Mas meu coração me enganou. E agora, meu mundo é seu mundo. Seu corpo é meu corpo. É um sonho, é um sentimento maior. Te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou a minha história. Você mudou a minha história. Eu te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou a minha história. Eu te amo como nunca amei ninguém. Eu te amo como nunca amei ninguém. Te quero como nunca quis um dia alguém. Você mudou a minha história. Já tentei de várias formas Entender Declarei Todo amor Olha o balanço Me fiz poeta Cantei pras estrelas Mas você Me ignorou E me fez Sofrer De amor Quer me matar De amor Quero viver De amor Vim me salvar Posso morrer De amor Quer me matar De amor Quero viver De amor Vim me salvar Posso morrer Preciso de você De amor De amor De amor De amor Vim me salvar Fazendo muita promoção De amor 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 Quero te amar assim, assim O queima bem sensual Aveia luz, neon Aveia luz, aveia luz Neon Aveia luz, neon Aveia luz, aveia luz Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar, a sonhar Era um sonho bom Onde você voltou pros braços meus Era você e eu Imaginei Que podia te amar Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia Se entender De verdade Vamos cantar gente Acariciei Teu corpo nu Me desce De norte a sul Me ilumine com teu olhar Me tem esse jeito De gritar Te quero Te amo Eu já pensei Eu já pensei que pude cansei de sonhar Essa sua atitude Essa sua atitude me fez despertar Impossível evitar Essa dor Pra ganhar seu amor Pra ganhar seu amor Te esquecer Te esquecer Felicidade No what you want Vem ficar comigo Felicidade, posso chorar, meu amor Vai ser nosso abrigo Querer te amar e não te tocar Meu amor, é um castigo Escute a voz do seu coração Vem ficar comigo Você tem malícia no olhar, demorou Eu e você, vejo um crema no ar De amor, de prazer É louca pra me namorar Diz que não dá pra viver, mas não dá Não dá pra entender Marquinhos é um cara legal Me deixa te amar de uma vez, meu amor Pra valer E-dem, é um sentimento que eu tenho por você E-dem, eu fui me apaixonando sem querer E-dem, e-dem, é um sentimento que eu tenho por você E-dem, eu fui me apaixonando sem querer Idem, Idem, é o sentimento que eu tenho por você Idem, Idem, eu fui me apaixonando sem querer Idem, Idem, é o sentimento que eu tenho por você Idem, eu fui me apaixonando sem querer Não preciso provar pra ninguém Eu sou devoto desse amor É gostoso acordar com você Me sinto rei, um vencedor Você sabe tudo do meu coração Viaja comigo no céu de paixão É assim, nosso jeito assim E a gente vai dribrando, quem não quer vem Mais uma vez, amor da gente, tá de parabéns Hoje tá combinado, tem show de churrasco Pra comemorar mais um ano da gente Pulando fogueiras, sem desanimar Nessa data importante, quero lhe dizer Mais uma vez, eu não vivo, eu não vivo mais Sem você, coisa linda Mais uma vez, eu não vivo, eu não vivo mais Mais uma vez, sem você Não preciso provar pra ninguém Eu sou devoto desse amor É gostoso acordar com você Me sinto rei, um vencedor Você sabe tudo do meu coração Você sabe tudo do meu coração Viaja comigo no céu de paixão É assim, nosso jeito assim E a gente vai dribrando, quem não quer vem Mais uma vez, amor da gente, tá de parabéns Hoje tá combinado, tem show de churrasco Hoje tá combinado, tem show de churrasco Pra comemorar mais um ano da gente Pulando fogueiras, sem desanimar Nessa data importante, quero lhe dizer Mais uma vez, eu não vivo, eu não vivo mais Sem você, hoje tá combinado, tem show de churrasco Pra comemorar, é Mas quando da gente, pulando fogueiras Sem desanimar, essa data importante, quero lhe dizer Mais uma vez, eu não vivo, eu não vivo mais Sem você Hoje tá combinado, tem show de churrasco Pra comemorar, é Mas quando da gente, pulando fogueiras Sem desanimar, essa data importante, quero lhe dizer Mais uma vez, eu não vivo, eu não vivo mais Sem você Mais um ano pulando fogueiras, amor Muito bom Relebrando esse grande seu ser Como é difícil Entender por quê Bateu sem me falar nada Nem bilhetes pra dizer Nem bilhetes pra dizer Eu Vou andar de encontro ao vento Vou remar contra a maré Pode ter tanto perigo O que eu quero é tentar de novo Pode até Pode até Pode até Me deixar desalentado Mas quero ter O teu corpo lúcido Ah Minha sede só se há mais Vem Ter sentido ao meu viver Seguir é como perdoar É É Quero de novo Sentir seus lábios entre os meus O teu calor me aquecer É Quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É É Quero de novo É Quero de novo É Quero de novo Esse balanço vai me enlouquecer Socorro Você Subir no morro Divinal Divinal do dono do local É uma beldade É um castigo Te ver de longe Sem te tocar Falando sério É sacanagem Assim Você Provoca Me deixa mal E vai Balança, balança, balança Eu vou sair na moral Mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar Ali não dá, não dá Eu vou sair na moral Mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar Assim não dá, não dá Eu vou sair na moral Mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar Assim não dá, não dá Eu vou sair na moral Mandar um toque pra mim Melhor ficar devagar Assim não dá, não dá Eu gosto muito desse som Gustavinho Tunindo Cavaco e Valtinho Botafogo Obrigado por essa canção Quando me ver com alguém E quer se mostrar Achando que é dona também Quando me ver com alguém Se sente refém Achando que vou perdoar Quando me ver com alguém E quer ficar bem Achando que eu vou voltar Quando me ver com alguém Mudou seu olhar Vem logo pra me complicar Para com esse ciúme Você nunca se importou Para de ficar tentando Mudar nosso rumo O amor acabou Pra que tanta insistência Foi você quem me largou Marchando Bendito aquele ditado Cada um do seu lado Você não se ligou Sai daí, vai pra lá O que tanto dá honored Vida, você quer saber me ver Sai daí, vai pra lá O que agora estou com outra Você quer se envolver Sai daí, vai pra lá O que tanto da minha vida Você quer saber me ver Sai daí, vai pra lá O que agora estou com outra Você quer se envolver Quando me ver com alguém e quer se mostrar Achando que a dona tá bem Quando me ver com alguém e se sente refém Achando que vou perdoar Quando me ver com alguém e quer ficar bem Achando que eu vou voltar Quando me ver com alguém mudou seu olhar Vem logo pra me complicar Para com esse ciúme, você nunca se importou Para de ficar tentando mudar nosso rumo O amor acabou Pra que tanta insistência? Foi você quem me largou Bendito aquele ditado, cada um pro seu lado Você não se ligou Sai daí, vai pra lá Porque tanto da minha vida você quer saber Sai daí, vai pra lá Porque agora eu tô com outra você quer se envolver Vai pra lá Porque tanto da minha vida você quer saber Sai daí, vai pra lá Porque agora eu tô com outra você quer se envolver Sai daí, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá E agora eu tô com outra, você quer se envolver Fim de semana completo, vai dar tudo certo Querer é poder, vambora viver Verão, roupa leve no corpo, a baiana no pé Querer é poder, vambora viver Vista chinesa, morro da urca O mar é logo ali, no Vidigal É uma uva pra curtir e vamos por aí Praia da barra, uma onda, uma farra no sol de verão Ninguém segura esse fogo, essa tara aguenta a pressão Praia da barra, uma onda, uma farra no sol de verão Ninguém segura esse fogo, essa tara aguenta a pressão Fim de semana completo, vai dar tudo certo Querer é poder, vambora viver Verão, roupa leve no corpo, a baiana no pé Querer é poder, vambora viver Vista chinesa, morro da urca, é logo ali, no Vidigal É uma uva pra curtir e vamos por aí Praia da barra, uma onda, uma farra no sol de verão Ninguém segura esse fogo, essa tara aguenta a pressão Praia da barra, uma onda, uma farra no sol de verão Ninguém segura esse fogo, essa tara aguenta a pressão Praia da barra, uma onda, uma farra no sol de verão Sol de verão, sol de verão Ninguém segura esse fogo, essa tara aguenta a pressão O-oh-oh-oh, sol de verão Ninguém segura esse fogo a satara ou aguenta O-oh-oh-oh, sol de verão Ninguém segura esse fogo a satara ou aguenta A pressão Tô tentando te esquecer Mas não dá pra não lembrar O teu jeito de fazer Amor me pega, amor me pega Não tem descanso toda hora sem parar É um sorriso, uma piscada de olhar A gente fica do jeito que vê o mundo É uma princesa dos braços de vagabundo Vai que eu me dera se eu tivesse a condição Eu não teria que aguentar tanta pressão Mas o problema é que eu moro na favela Onde ela mora é um cenário de novela Que pena, que querer não é poder Se fosse, se fosse Só ia dar eu e você Que pena, que pena Que querer não é poder Se fosse, se fosse Só ia dar eu e você Tô tentando te esquecer Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Enjoei de esperar Me cansei De querer encontrar Um amor pra subir Que lugar Eu tentei Eu tentei Mas não deu pra ficar Sua boca que eu me arrepio 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 E o pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também Nem sei Quantas vezes sonhei Se estiver acompanhada Se estiver acompanhada Esquece Vem Se estiver Hora marcada Esquece Vem Nem haverá madrugada Nem o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Meu bem Meu bem Onde vai eu sempre vou Onde está eu sempre estou Tudo sem ninguém contou Por amor eu aprendi Que você Quer fugir Evitar de novo Sem correr Eu posso entender Esse medo seu Pois quem já sofreu Quem me se entregar Mas vem Do meu sonho sonhar Do meu canto bailar Vem pra ser meu refrão Fonte de inspiração Que eu tenho muito amor Pra dar Que eu tenho muito amor Pra dar E do meu sonho sonhar Do meu canto bailar Vem pra ser meu refrão Fonte de inspiração Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor Pra dar Que eu tenho muito amor Pra dar Maravilha A pista tá salgada Se liga aí Giovanni Brito Leandro Machado Reilha E Diego Oliveira Fica ligado camarada Que a pista tá salgada É melhor prevenir Vê se não vai vacilar Vieram me contar Que você deu uma encada Na quebrada Eu só quero o seu bem É melhor me escutar Vê se lá que esse cachimbe Corre e vem falar comigo Sua mãe me mandou Ela está preocupada Pois trilhando esse caminho Você está correndo risco Pode se machucar E a matar a coroa O seu pai se perdeu Nesse mesmo caminho E não é bom exemplo pra seguir Vem aqui te pedir Vem embora Vem embora comigo Livre a sua mãe do castigo Todo mundo tem defeito Ser humano não é perfeito Você pode mudar Vem amigo e me tira esse lado bem Essa angústia que dá Alô Cadu Sai dessa prisão Vem pro lado de cá Todo mundo tem defeito Ser humano não é perfeito Você pode mudar Vem amigo e me tira esse lado bem Essa angústia que dá Sai dessa prisão Vem pro lado de cá Fica ligado camarada Que a pista tá salgada É melhor prevenir Vê se não vai vacilar Vieram me contar Que você deu mancada Na quebrada Eu só quero o seu bem É melhor me escutar Vê se larga esse cachimbo E corre e vem falar comigo Comigo Sua mãe me mandou Ela está preocupada Pois trilhando esse caminho Você está correndo risco Pode se machucar E a matar a coroa O seu pai se perdeu Nesse mesmo caminho Não é bom exemplo pra seguir Vim aqui te pedir Vem embora comigo Livre a sua mãe do castigo E todo mundo tem defeito Ser humano não é perfeito Você pode mudar Vem amigo e me tira esse nó do bem Essa angústia que dá Sai dessa prisão Vem pro lado de cá Todo mundo tem defeito Ser humano não é perfeito Você pode mudar Vem amigo e me tira esse nó do bem Essa angústia que dá Sai dessa prisão Vem pro lado de cá Se liga no papo, mané O saci rodou, piou Retaninha na palhoça Cinhazinha, bambiou Deu bironga lá na roça O saci rodou, piou Retaninha na palhoça Cinhazinha, bambiou Deu bironga lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar Zombeteiro e cachambu Toque no pé do joar É mistério, é força de crer Fundamentos que vêm de lá Bicho do mato, some no breu Se escondeu, não jurei mais O saci rodou, piou Retaninha na palhoça Cinhazinha, bambiou Deu bironga lá na roça O saci rodou, piou Retaninha na palhoça Cinhazinha, bambiou Deu bironga lá na roça O que caboclo, caboclo Traz a lenda chamada Caboclo, traz a bola de prata Fui fada à meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e pagelança Faz a lenda O que caboclo, caboclo Traz a bola de prata Caboclo, traz a bola de prata Fui fada à meia-noite Lua cheia à madrugada Onde vem de cipagelança Traz a lenda encantada Onde vem de cipagelança Traz a lenda encantada O saci rodou, piou Retaninha na palhoça Cinhazinha, bambiou Deu bironga lá na roça O saci rodou, piou Retaninha na palhoça Cinhazinha, bambiou Deu bironga lá na roça Show! Pai nosso que está no céu Santificado seja o seu nome sempre Chone de Pilar de Zilson Berline Meu Deus Deus Hoje eu só quero agradecer Não tô aqui pra reclamar Minha vontade de viver é que me faz acreditar Por tantas coisas eu passei Mas sou guerreiro pra lutar A minha fé sempre me diz Que eu não devo fraquejar O jogo da vida eu vou superando Vivendo, sonhando e não abro mão Cada jogada que chega do nada Batendo e jogando A gente no chão Mas Deus É o juiz dessa partida Já deu Prorrogação da minha vida A fé Pode remover montanhas É esse que a gente ganha Bota a fé aí pra melhorar Posso provar com a minha fé A fé Alimenta a resistência É mais forte que a ciência Sigo meu caminho Abençoado Agarrado a minha fé A fé Pode remover montanhas É esse que a gente ganha Bota a fé aí pra melhorar Posso provar com a minha fé A fé Alimenta a resistência É mais forte que a ciência Sigo meu caminho Abençoado Agarrado a minha fé Deus Hoje eu só quero agradecer Não tô aqui pra reclamar Minha vontade de viver É que me faz acreditar Por tantas coisas eu passei Mas sou guerreiro pra lutar A minha fé sempre me diz Que eu não devo fraquejar Jogo da vida Eu vou superando Vivendo, sonhando E não abro mão Cada jogada que chega Do nada batendo e jogando A gente no chão A gente não sou mais Deus É o juiz dessa partida Já deu Prorrogação da minha vida A fé Pode queimar Alimenta a resistência Alimenta a resistência É mais forte que a ciência Sigo meu caminho Abençoado Agarrado a minha fé Suígo da banda Coisa linda Eu vou superando Segretos da vida Foi trilhando sem medo de cair E jamais desistir, de sonhar Mergulhar de cabeça e persistir Multiplicar e nunca dividir É melhor somar e não subtrair Pra chegar, conquistar, conseguir Professar a nossa fé no Senhor Criador, que sempre ajudou E nunca me desapontou Pra chegar, conquistar, conseguir Professar a nossa fé no Senhor Criador, que sempre ajudou E nunca me desapontou O guerreiro não perde a fé Vai à luta até conseguir Daí pro que der e vier Pode vir as barreiras, não vai desistir Você chega onde quiser O impossível é logo ali Pode até ganhar uma contra a maré Pode vir os tropeiros, não posso morrer Foi então que aprendi os segredos da vida Um guerreiro não perde a fé Vai à luta até conseguir Daí pro que der e vier Pode vir as barreiras, não vai desistir Você chega onde quiser O impossível é logo ali Pode até rima contra a maré Pode vir os tropeiros, não posso cumprir Foi então que aprendi os segredos da vida Foi trilhando sem medo de cair E jamais desistir de sonhar, sonhar Eu vou olhar de cabeça e persistir Multiplicar e nunca dividir É melhor só... Vamos sambar, gente! Pra chegar, conquistar, conseguir Professar A nossa fé no Senhor Criador Que sempre ajudou E nunca me desabontou Pra chegar, conquistar, conseguir Professar A nossa fé no Senhor Criador Que sempre ajudou E nunca me desabontou Um guerreiro não perde a fé Vai à luta até conseguir Daí pro que der e vier Pode vir as barreiras, não vai desistir Você chega onde quiser O impossível é logo ali Pode até rima contra a maré Pode vir os tropeiros, não posso cumprir Um guerreiro não perde a fé Consegui Maravilha, coisa ali Você chega onde quiser O impossível é logo ali Pode até rima contra a maré Pode vir os tropeiros, não posso cumprir Um guerreiro não perde a fé Vai à luta até conseguir Daí pro que der e vier Pode vir as barreiras, não vai desistir Você chega onde quiser Obrigado, rapaziada Se não é logo ali Pode até rima contra a maré Pode vir os tropeiros, não posso cumprir Obrigado a todos, valeu Guerreiro de fé Guerreiro de fé Obrigado a todos, valeu